No capítulo anterior, o dia estava chuvoso, Jennifer desanimada, Dona Beatriz também, e elas tomando um chá de camomila, aguardavam, quem sabe, um pedaço de bolo que a vizinha sempre mandava para elas. E não é que isso aconteceu? E dessa vez, o bolo estava com uma cobertura deliciosa de brigadeiro. Então, elas aproveitaram aquele bolo que a vizinha levou, comeram juntas e conversaram um pouco até iniciar o trabalho. Enfim, Margarida tentava se habituar lá na casa do Sr. Lourenço. Ele a recebeu muito bem, mas ela sabia que não teria mordomias e que o seu nome seria trabalho naquela casa. O clima estava pesado dentro da casa, afinal, Margarida já fazia parte da rotina da família. Depois, Margarida ficou sozinha com o Lourenço. Ele tentou animá-la de alguma maneira, apesar dela saber que ela estava ali como uma funcionária da casa. Banho de espuma. Margarida se afastou e disse Não. Pare com isso, Lourenço. Se realmente gosta de mim, peço que se afaste. Lourenço respondeu, sem compreender muito bem o que Margarida queria dele. Não deseje a morte dos meus sentimentos, por favor. Você não. Estou sentenciado a abrir mão do meu amor por você e ainda você me impede de sentir e transmitir o que sinto ao nosso filho? Margarida achava aquilo tão complicado, mas ela disse Não, eu não estou impedindo. Mas aqui dentro do meu peito ainda bate um coração que sente a sua falta. Por isso quero me preservar. Ou sofrerei, ainda mais, transmitindo toda a dor para meu bebê. Lourenço não perdeu tempo e disse Nosso bebê. Esqueceu que é nosso? Margarida pensou Agora é a hora. Ou eu digo tudo o que ainda sinto por ele para ver se ele toma uma atitude drástica ao nosso favor ou ficarei sentada o vendo ir embora da minha vida para sempre. E falou tudo o que estava engasgado em sua garganta. Quando eu vou ao seu quarto, fico cheirando as suas roupas e vendo as roupas que fizeram parte dos nossos encontros. Mas não posso tê-lo comigo. Quer tortura maior do que essa? Quando deito na minha cama, abraço meu travesseiro, imaginando ser você. Mas ao mesmo tempo, caio na real e entendo que o que eu anseio jamais acontecerá. Lourenço não resistiu e deu um beijo na boca de Margarida. Ele percebeu que o sentimento de estar com ela não pertencia somente a ele. Ela também sentiu o mesmo. Ela se levantou rápido e disse É melhor pararmos por aqui. Lourenço respondeu Você não tem nada a esconder de mim. Tudo o que você é, eu sei. E você sabe tudo o que eu sou. Ela enxugou as lágrimas e quando ia entrar no banheiro para terminar o serviço, ele a segurou com delicadeza pelo braço e a sentou em uma poltrona que ficava no corredor do banheiro. Fique sentadinha aí, comendo essa maçã, enquanto eu enxago o banheiro. Ela enxugando as lágrimas com o guardanapo que envolvia a maçã, disse Não me torture. Ele disse Se amar é torturar, farei isso enquanto eu puder. Por favor, não me evite. Fique aí olhando, eu enxaguando a espuma e deixando tudo brilhando. Mas, de repente, o telefone tocou. Margarida já estava se levantando para atender. Lourenço disse Não, não, não se mova. Eu atendo, pois deve ser minha mãe. Quando atendeu, ouviu a voz da sua mãe dizendo que haviam acabado de chegar em Campinas, porque o pai de Lourenço acabou se perdendo durante o percurso. Por isso, demoraram tanto. E como foram convidados para o jantar, aproveitariam para ficar mais ao lado dos parentes que não viam há anos. Provavelmente, estariam de volta de madrugada. A mãe de Lourenço não esqueceu de recomendar ao filho que se comportasse e que ajudasse Margarida quando ela precisasse pegar algo que estivesse muito alto para ela não cair. Lourenço disse que estava ajudando como podia e se despediu da mãe. Lourenço terminou rápido de lavar para enxugar o banheiro. Por último, colocou uma lavanda no vaso e no lavatório para deixar o banheiro bem perfumado. Margarida, Deus, parabéns para Lourenço. Nesse momento, Margarida já estava terminando de comer a maçã. Ele pegou um apoio de pé e colocou para ela descansar as pernas. de comer a maçã. Obrigado.